Olha só o vapor, ele já está aqui em ação. Bora começar com a camisa, tá? Deixa eu passar aqui pra frente assim, ó. E agora é o momento, clique duplo para ligar. Até porque eu tô nervosa, meu Deus. Mas vamos lá. Um, dois, três e... Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui neste canal e hoje é dia de comprinhas Shein Home, coisas muito bacanas aí que eu comprei pra compartilhar com vocês, tá? Então se quiserem conferir tudo, é só ficar aqui comigo até o final. Começando então mais um vídeo no canal. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, já se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Dá muito like no vídeo se gostar do conteúdo e aproveita pra compartilhar com uma amiga também. E temos cupom de desconto na Shein. Sempre que forem fazer comprinhas, usem Isabel Cruz, Isabel com Z. É esse cupom que aparece aqui na tela. E tem também a minha indicação. Usando o meu código, que é este aqui, vocês vão garantir mais R$10,00 off em todas as compras a partir de R$10,00. É muito importante que vocês cadastrem direitinho, tá? Lá no campo Minha Indicação. Só entrar no aplicativo, procura lá. Eu vou deixar aqui pra vocês também, aqui nos cards, todo um passo a passo, tá? Que eu explico direitinho como é que faz pra aplicar. Esse código fica por 30 dias, depois ele expira e aí é só fazer o mesmo processo que vocês vão ter esse desconto por mais 30 dias, tá? Sempre vão renovando que vocês ganham esse descontão aí, bem bacana. E eu ganho uma pequena comissão que me ajuda muito, vocês não têm ideia do tanto que me ajuda essa comissão é a manter o canal e manter o meu trabalho aqui, trazer conteúdo pra vocês. Combinado? Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo, todo passo a passo. Não saiam antes de conferir e aplicar a minha indicação. E vamos então às comprinhas, que eu sei que é isso que vocês querem ver por aqui, não é mesmo? Tenho aqui um pacote fechado, lacrado, coisa rara aqui neste canal, porque assim que chega comprinhas eu já rasgo tudo, sou muito ansiosa, já quero conferir. Mas esse em especial eu vou abrir com vocês, porque são itens daquele vídeo montando carrinho que nós fizemos juntas, vocês me ajudaram a escolher as peças. E aí chegaram dois itens aqui, tá demorando um pouco mais, né? As chegadas da Shein, das encomendas, mas não é nem problema com a Shein, tá? É quando chega aqui na alfândega mesmo, em Curitiba, que eles estão segurando um pouco, não sei o motivo, mas chega, tá? Já tem um tempo que eu pedi isso aqui, eu acho que quem assistiu o vídeo montando carrinho já faz ideia mais ou menos do que é, né? Dois itens que eu tava bem ansiosa, e tem também essa caixa. Essa caixa veio numa outra leva, então eu já abri, tá? Mas tem mais coisas chegando, inclusive, gente, eu tô chocada com as coisas que estão vendendo agora na Shein. Sério, de eletrônicos, tem até air fryer. Esses dias eu falei brincando que a Shein ia começar a vender air fryer, e eu não achei. Eu vou até deixar aqui, olha que linda. Tem branca, tem preta, e eu vou deixar aqui na descrição pra vocês alguns links também, tá? Lindas, gente, maravilhosas, enfim, o céu é o limite, né? Eu pedi até aspirador de pó, vocês têm noção? Pedi aspirador de pó, secador de cabelo, tem tanta coisa legal vindo aí, então não se esqueçam, tá? Ativem as notificações pra não perder, porque assim que chegar eu já vou gravar pra vocês, tá? Então bora abrir aqui juntas esse pacote? Vamos lá, vamos lá. Faz tempo que eu não faço isso aqui, né? Abrir com vocês, ó. Ai, meu Deus, são dois itens, gente, vocês não estão entendendo. Um eu precisava muito, muito mesmo, sempre tô falando aqui pra vocês nos vídeos de looks, né? E o outro é porque eu tava babando mesmo, sempre tá passando na minha timeline no Instagram, e eu queria pedir. Eu vou começar... Ai, meu Deus, com qual? Com esse. Eu vou começar com este daqui, a caixa já é maravilhosa, primeiras impressões reais aqui com vocês, tá? Tô vendo tudo aqui junto. Olha isso aqui, gente, coisa chique! Meu Deus, é uma garrafinha, provavelmente vocês viram aí, né, porque tá bombando essa garrafinha no Instagram, no TikTok. É uma garrafinha que você já pode bater aqui a fruta e fazer sua própria bebida e já beber nela mesmo. Ela é linda, né, assim, o visual e as imagens, não sei como que vai ser por dentro, mas é super prática também. E o carregamento dela aqui é por indução chique, né? Isso aqui, gente, sério, quanto será que custaria em uma outra marca, assim, numa feste da vida, né? Eu acho que seria bem caro. Ela é um pouquinho mais assim, mas não é um pouquinho mais salgadinha, mas, enfim, pela proposta, eu achei que vale super a pena. Ó, tô abrindo aqui com vocês. A embalagem é maravilhosa. Ah, aqui é o carregador, ó. Que coisa chique. Vem aqui, ó, você abre, tem o carregador nessa caixinha. Parece que eu tô abrindo um iPhone, sério. Aí tem aqui essa proteção. Chegou impecável a caixa, gente. Não tem um amassado, sério. Porque eu não comprava muito itens assim, né? É sempre roupa, então não tem problema que cheguei amassada. Mas itens assim, principalmente de vidro, que é o caso dela, eu não sabia que era vidro. Eu achei que era plástico. Eu tinha receio de pedir, mas tudo que eu peço vem impecável. Ó, pacotinho, tá? Deixa eu tirar tudo que tem dentro, daqui a pouco eu pego ela. Estou ansiosa. Olha, gente, vem tudo bonitinho. Sério. Até pra dar pra presente, isso aqui é muito legal, né? Aí tem aqui todas as instruções, né, de uso. Eu não sei se tem garantia, tá, gente? Eu preciso confirmar essa informação. Mas eu deixo pra vocês na descrição. Mas tem aqui, ó, todo o manual de instrução. E vamos agora para ela. Olha isso aqui, que lindo. Ai, é desse lado. Tem a frente aqui. Fresh Juicy, suco fresco. Mini Fast Portable, 350ml. Gente, olha que coisa mais linda pra você beber, assim, ó. Bem linda. Fazer aquele style. Sério, eu achei linda. De qualidade, assim, primeira impressão. É acabamento, design. É muito bonita. Ela é linda. E é gostosa de pegar. Sabe aquele vidro gostoso de pegar? Aqui é emborrachado. Eu acho que é de silicone aqui. Essa proteção pra você segurar, né? É legal pra levar pra academia, pra parque, pro trabalho também, né? Dá pra levar pro trabalho. E aqui dentro tem a hélice dela, que a gente já vai abrir aqui. Ó, aqui os detalhes da parte de baixo também. Muito bonita, gente. Coisa, assim, com cara de ser cara. Eu não sei como é que usa, tá? Peraí, vamos descobrir juntas. Gira aqui embaixo. Ah, tá. Ó. Aqui é o motorzinho dela, a hélice. E aí você vira todo o conteúdo aqui, né? Todo o líquido, a fruta que você quer fazer a bebida. Enfim, você coloca assim de cabeça pra baixo, porque ela é retinha aqui. Também tem aqui emborrachado, tá? Você coloca ela assim, em uma base, né? Coloca tudo aqui. E aí depois você só fecha. E quando você voltar, eu não sei aonde é que aperta aqui. Meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? Ai, tá piscando aqui. Gente, eu não faço ideia de como é que funciona. Mas peraí que eu vou descobrir. E aí, ó, o carregador, nesta caixinha, é assim, ó. É um círculo, aqui o cabo, né? Você coloca pra carregar. Na tomada, coloca a garrafinha em cima, encaixa ela. Vai carregar ali o tempo que ela precisa. E pronto, depois você pode levar pra onde quiser. E eu gostei que ele é compacto, né? É pequenininho, cabe na bolsa. Dá pra levar sem nenhum problema. Então é isso, gente. Tô muito ansiosa nesse vídeo de hoje. Tô empolgada. Mas bora para o próximo item, que é ele. O meu steamer. Gente, conquistei o sonho do steamer próprio. Tanto que eu falei pra vocês que eu precisava comprar esse ferro a vapor, né? Porque ele é portátil, é muito prático pra passar as peças no cabide ali na Arara, onde eu gravo pra vocês. E faz muito tempo que eu tava pra comprar, gente. Pedi. Chegou. Eu pedi o azulzinho, mas tem rosa e tem... Não lembro agora o outro. Acho que é verde. E chegou, tá? A caixa também é muito bonita, ó. Apresentação disso aqui, gente. Coisa fina, né? Não veio amassada. Coisa fina, ó. E intacta, gente. E veio só naquele plástico que eu mostrei pra vocês. Eu fico chocada como é que as coisas não chegam aqui todas quebradas. Porque vem só naquele plástico mesmo. E aqui já é a embalagem do produto, né? Não tem uma outra proteção antes disso aqui. Então, ó. Tudo certo, tá? Mais uma vez eu falo pra vocês. É confiável sim comprar esses tipos de produtos lá na Shein. Então vamos lá. Vamos abrir. Ah, e aqui tem as cores, ó. São três cores. O azul, o branco e o rosa. O meu é o azulzinho. Não tinha o branco quando eu comprei. Senão eu pediria o branco, que eu acho que é mais neutro, né? Mas vamos lá. Eu vou testar ele com vocês também, tá? Sim. Aqui nesse vídeo, neste canal, a gente é assim. Eu gosto assim. A gente compra e já mostra na hora se funciona ou não, né? Tô aqui pra testar pra vocês. Então usem muito o meu cupom e a minha indicação. Mas, ó. Tudo bem protegido. Manuel. Ó. Tudo bem lindinho. A mesma coisa da garrafinha. Não sei se tem garantia. Vou pesquisar isso e falo pra vocês, tá? Mas, ó. Aqui está ele. Já já eu tiro da embalagem. E aqui tem os acessórios. O recipiente pra você colocar tem aqui a quantidade certa, tá vendo? E aí você coloca ali. Já vou descobrir também, porque eu nunca tive um desse, tá? E aí tem isso aqui, que parece uma escovinha. Deve colocar aqui, né? Não sei o efeito que é pra fazer, mas vamos descobrir juntas, tá? Aqui, ó. Meio áspero, tá? E esse também. Como se fosse uma vassourinha. Chique. E a qualidade do plástico, gente. Muito boa. Bem resistente, tá? Isso aqui também. Adorei, ó. Bem durinho. E eu acho que o valor tá super ok. Eu pesquisei antes, né? Em marcas, aqui em sites. E tava compensando bastante na Shein, porque ele é 200 e pouquinho, mas sempre entra em promoção. E também tem cupom de desconto, tem indicação, tem os pontos que você pode usar. Então, no final das contas, acaba ficando muito mais barato, né? É lindo. É muito bonito. Parece um robozinho. Ai, eu tenho um steamer, gente. Sério, tô muito feliz. Aqui é o lugar onde você coloca a água. Acho que tem um botão aqui. Peraí. Eu sou tão estabanada quando eu não conheço ainda. Quando eu não sei mexer nas coisas. Mas, ó. Saiu. Tá vendo? Então, aqui tem um botãozinho que eu acho que abre pra colocar a água. Ó. Cadê? Aqui. Por isso que tem um bico fininho, ó. Porque o espaço aqui, ó. Tá vendo? É pequeno. Então, a gente vai colocar a água aqui. Tem um botão, tá? E aí é isso, tá? E a gente... Ó, tem um botão também de ligar aqui atrás. Eu achei que ele não tinha cabo, mas ele tem cabo. Será que sai? Eu achei que ele não tinha cabo, gente. Enfim. Mas, é isso, tá? Aqui é a parte onde sai o vapor. Bem lindo, tá? Lindão ele. Gostei. Já, já vamos testar também. Vou pegar uma roupa ali mais amassadinha no cabide. E vamos descobrir se o babado funciona ou não. E, pra finalizar, eu tenho aqui... Ai, meu Deus. Tem vidro aqui dentro? Acho que tem vidro. Eu falei que abri, mas eu não mexi, tá? Eu tirei só do pacote mesmo, da embalagem, ó. Vamos ver. Isso aqui é um organizador, tá? Pra eu colocar aqui meus produtinhos de beleza. É uma bandeja. Deixa eu ver. Um tomzinho fumê, gente. Achei lindo. E ela gira, ó. Tem aqui a base. Então, se você encher de produto e quer um produto que tá lá atrás, é só você girar. Que vem. Aqui tem uns pinos também. Que eu tô vendo aqui. Eu lembro que quando eu vi na foto, tinha uns pinos aqui dourados, que eu acho que é o que vem aqui dentro. Gente, calma os prachinhos, né? Meu Deus, que capricho, ó. Não é pino, são as alças, tá? São as alças da bandeja, ó. Então, a gente encaixa aqui. E é lindo, né? O fumê com o dourado. Ó, super fácil de encaixar, gente. Que chique que vai ficar a minha bancada. Olha, eu vou pedir outra com certeza. Ó, coisa linda, gente. E aí, eu não sei, né? Eu acho que não aconselhar. Eu vou puxar aqui, porque como é de encaixe, pode ser que caia tudo. Então, toda vez que for manusear, acho que é melhor pegar na base mesmo. Mas fica um charme, não fica? Coisa linda. E ó, gira bem, tá? Gira muito bem. Esse não é vidro. É plástico mesmo, mas é um plástico bem bonito. Tá transparente, ó. Lindo. E tem também o transparente dele, né? A versão cristal. Eu peguei e fumei, mas tem a versão cristal. Eu achei esse meio vintage, assim, sabe? Pra eu colocar uns perfumes aqui. Acho que vai ficar bem bonito. Mas super aprovado. Gostaram, gente? Eu vou pedir mais. Dependendo de como eu for colocar na minha bancada, né? Eu vou pedir mais, porque eu gostei. Achei muito bonito. Mas é isso, né, gente? Bora? Bora testar agora a garrafinha e o ferro. Sério. Eu tô assim, ó, aqui, contando os minutos. Então, vamos lá. E vocês não sabem, gente. Tive que parar de gravar. A bateria da minha câmera acabou e tá com problema. Tá demorando uma eternidade pra carregar. E quando carrega, acaba muito rápido. Então, no dia seguinte, pra vocês, é o mesmo vídeo, tá? Coloquei a mesma blusa pra vocês não estranharem muito, mas tirei aqui o batonzão. Enfim, né? Ó, vou testar primeiro a garrafinha. E aqui embaixo, vem no botão dela de ligar, tá escrito Double Click to Start, tá? Clique duplo para ligar. Eu vou fazer o quê? Uma vitamina de morango, tá? Se ela cooperar e funcionar. E aqui tá o leite, tá? Então, bora lá. A gente vira aqui embaixo, né? Como eu falei pra vocês. Tiramos a parte do motor. Aí eu vou adicionar morangos. Acho que sempre respeitando aqui, né? A quantidade delas, a capacidade de 350 ml. Então, não vou colocar muito não pra gente ir testando aos poucos, tá? Ó, acho que esse tanto tá bom, né? De morango. Ai, mais um. Vai ficar bem vermelhinho. E bonito pra vocês verem. Ó, coloquei até aqui. Mais ou menos a parte aqui do começo da garrafa, tá? E aí agora o leite. Tomara que eu não vire, porque eu coloquei nessa xícara, meu Deus. Ah, vai dar certo, ó. Eu acho que é o tanto certinho, ó. Não sei quanto ml tem nessa xícara, mas ó. Tá aqui. A gente fecha. Tem que tá bem fechadinho também nessa parte, tá, gente? Certificam-se aí de que tá bem fechadinha pra não acontecer nenhum acidente. Então, aqui essa parte também é bem importante, tá? Porque ela não vai funcionar se esses botõezinhos não tiverem centralizada aqui. É que assim, é muito transparente. Vocês não vão conseguir ver, tá? Mas quem comprar, tem uma partezinha aqui, um detalhe, que tem que tá rente a esses pontinhos aqui na base dela, né? Então, se tiver fora, não vai funcionar. Aqui é só você fechar direitinho. Sentiu que fechou bem? É isso, tá? E agora é o momento. Clique duplo para ligar. Não sei por que eu tô nervosa, meu Deus. Mas vamos lá. Um, dois, três e... Oh my God! Que coisa mais linda, gente! E como bate, já foi. Eu tô aqui só pra poder misturar aqui o leite até o final. Mas já bateu. O morango foi assim, instantaneamente. Eu gritando, né? Espera. Vamos ver todo o poder de ação dessa belezinha. Já foi, tá, gente? Acho que agora é um clique só pra desligar. Agora eu tinha que desligar mesmo antes, porque bateu muito rápido. Vai misturando aos poucos. Gente, eu tô chocada. Bateu muito rápido. Vocês viram? Vocês acompanharam o tanto que coloriu rápido aqui o leite? É isso. Eu tô apaixonada. Meu Deus. E agora a gente abre aqui. Pra ver. Eu esqueci de colocar açúcar, né? Mas tudo bem. A gente finge que tá docinho. Olha isso, gente. Não. Sério. Vamos ver. Tá bem batidinho. Não vem nem muitos pedaços. Deixa eu ver. Nada. Não dá nem pra sentir os pedaços do morango. Nada, nada, nada. Aí você decide se você quer bater com o que fique com pedacinhos, né? Ou bater tudo. Mas perfeita. Super, super, mega aprovada. Eu sei que tem umas outras, inclusive de envio nacional, dessas garrafinhas, tá, gente? Mas não são confiáveis. Porque essa garrafinha, ela tá uma febre mesmo, né? Virou um surto. E tem algumas que não tem força no motor, tá? Então, se atentem, tá? Não vai comprar gato por lebre, porque tem outros modelos de garrafinhas de 30 reais, 35 reais. Não vai fazer essa mesma função aqui dela, tá? Não vai ter essa eficiência. Então, cuidado. E é isso. Gostaram? Eu amei. E agora chegou o momento pra gente testar aqui a passadeira a vapor. Já tirei o reservatório de água, ó. Tá aqui. Aqui o copo medidor. Vamos colocar. Ó, tem que colocar até aqui o nível máximo. Nunca acima dele, tá? Porque pode ter aí perigo de vazamento. Então, ó, o primeiro foi aqui. Vou terminar de encher. Pra encaixar é bem simples, ó. Só empurrar até o final. Tá aqui. Eu coloquei essa ponteira aqui que veio, ó. Com essa escovinha. Porque eu tava vendo na internet que não é legal você colocar essa parte direta dele, tá? Porque pode ter vazamento. Enfim, você se queimar também. É meio que uma proteção também pro tecido e pra você, tá? Outro detalhe muito importante, gente, é aqui o cabo dele, tá? Tem duas opções. Esse daqui é o cabo americano, né? O padrão americano. E tem também da União Europeia. Eu escolhi esse daqui porque é mais fácil com esse adaptador, tá? Só colocar aqui. Não tem segredo. Separei aqui duas peças. Dois tecidos diferentes, tá? Algodão. E esse daqui que é um cetim, tá? Um acetinado. E aí, o que acontece, gente? Aqui, ó, no steamer tem esse botãozinho. Você aperta. Ele vai ficar piscando. Dá pra ver? Ó, vai ficar piscando. Quando parar de piscar, é o momento de usar, tá? Porque já tá pronto. Você pode iniciar o uso. Então, vamos aguardar ele parar de piscar. Eu abaixei um pouco a luz, tá? Diminui um pouco aqui pra vocês conseguirem ver, ó. Tá bem amassado. Dei aquela valorizada? Dei aquela valorizada. Mas dá pra ver que tá bem amassado. A gente quer testar de verdade, né? Real ou oficial. Enquanto isso... Ó, já foi. Dá pra ver, gente? Olha isso aqui. Ó, é muito rápido. Aí tem esse botão aqui. Você só aperta pra baixo. Olha só o vapor. Ele já está aqui, ó, em ação. Bora começar com a camisa, tá? Deixa eu passar aqui pra frente assim, ó. Pra vocês verem. Então, tá bem amassado. Vou testar em um lado pra gente ver um lado passado e o outro não. Ó. Aqui a barreira, tá vendo, ó? Essa frente. Acho que pra não... Não ter muito contato com o tecido, né? Não esquentar demais, ter algum problema. Mas, ó, tá passando. Tá marcando um pouco aqui com água. Não sei se eu tô encostando muito ou não. Mas eu sinto que tá fazendo já... Ó, molhou mais um pouco. Mas tá passando, tá, gente? É coisa que vai secar assim. Na hora que eu terminar de passar, já vai tá seco, né? Não é nada muito considerável. Só porque eu falei, continua ali molhando mais. Mas, ó, vou passar aqui. Bom, vamos lá. Funcionou. Passou. Ó, a diferença desse lado e desse. Mas, como vocês podem ver, molhou aqui, né? Deu essa molhadinha. Inclusive, tô encostando agora na madeira, ó. Mostra ainda mais, né? Mas é a cor do tecido também. Mostra. Mas isso aqui vai secar rapidinho, tá, gente? Acho que isso aqui não é... Não chega a ser um problema. Não sei se eu encaixei direito ou não. Eu vou mexer aqui pra gente testar na saia, né? Mas dá pra ver que funciona, né? Ó, olha isso aqui. Passada, literalmente. Deixa eu ajustar aqui. Tem que esfriar, né? Porque agora se eu colocar a mão aqui, eu posso me queimar. Eu vou dar uma ajustada e a gente tenta ver aqui se vai molhar ou não. Ó, agora bora pra saia. Dá pra ver os amassadinhos, ó. É mais difícil de ver, mas tá bem amassada, tá? Então vamos aqui pra essa parte. E já tá indo, gente. Chocada com isso aqui. Olha isso. Ó, tá molhando menos. Na verdade, não molhou. Ó. Não molhou a saia. Acho que é pra pegar o jeito ainda, né, gente? Mas ó, olha isso aqui. Vocês conseguem ver? Sério. Olha isso aqui. E eu passei ela toda. Não dá pra ver a parte que vai estar amassada e a passada, né? Mas olha isso aqui. Perfeito. E rápido, né? Ó, prático. Já foi. Vou deixar a parte da barra mais amassadinha, que eu acho que dá pra ver, né? Vocês, eu amei. Muito prático. Rápido. Não precisa ficar procurando um lugar pra colocar a peça. Colocar uma proteção embaixo. Uma toalha, uma passadeira. Então no cabide mesmo, ó. Já foi. Gente, olha isso aqui. Olha a parte de cima. Olha como tá deslizando melhor agora do que tava. Olhem de pertinho. Dá pra ver, né? Tirou todo o amassado. E aqui na barra, não sei se eu vou conseguir mostrar. Dá pra ver a diferença, ó. Tava assim. Tá? E agora, assim. Amei. Acabaram-se os meus problemas de roupas amassadas neste canal. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu amei gravar essas primeiras impressões, testando os aparelhos com vocês. E se vocês gostaram também desse formato, né? Desse tipo de conteúdo, comenta bastante. Deixa eu saber através do feedback de vocês. Porque de repente a gente pode criar um quadro. Olha só que legal. Tem muita coisa bacana por vir de eletrônicos também. A gente pode ir lá pra cozinha, testar num cenário novo. Em outros ambientes da casa. Acho que vai ser bem divertido, né? Continuamos com moda. Porque é o assunto principal deste canal. Mas eu tenho gostado bastante também de compartilhar com vocês. As minhas comprinhas, né? De home em geral. Na Shein, tá? Usem meu cupom de desconto. E principalmente a minha indicação. Eu sempre reforço aqui pra vocês. Porque é só através da minha indicação. Que eu sou remunerada pela Shein. Então vocês ganham desconto. Eu ganho essa pequena comissão, né? Pra manter o meu trabalho. E é isso, tá gente? Não se esqueçam de se certificar. Lá no campo. Minha indicação é só lá em perfil. Aí vai ter lá escrito. É minha indicação. Aí é só colocar o meu código, tá? Não tem segredo. Mas como eu já falei. Se tiver alguma dúvida. Vai estar o passo a passo. Aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Muito obrigada pela audiência. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!